O softball é uma versão mais leve do beisebol. Soft em inglês significa suave. O softball foi criado em 1887 por membros do clube náutico Farragut, de Chicago, nos Estados Unidos. A primeira liga da modalidade foi organizada por bombeiros em Mineápolis em 1900, mas o nome atual só surgiria na década de 1920. A Federação Internacional de Softball foi criada em 1952, com a participação de 20 países. A versão feminina do esporte chegou às Olimpíadas em 1996, em Atlanta, nos Estados Unidos, e permanece até os dias atuais. Assim como no beisebol, o principal objetivo das duas equipes é marcar mais pontos que a adversária. Os jogos são divididos em sete innings e cada time é composto por nove jogadores. O jogo de softball é disputado em um campo com as mesmas características de um jogo de beisebol, com quatro bases no formato de um diamante, mas com dimensões menores. Outra diferença entre o beisebol e o softball é a maneira como é feito o arremesso para a rebatedora. Em vez de ser executado de cima para baixo, o lance deve acontecer de baixo para cima. Além disso, a bola do softball é um pouco maior que a de beisebol. Assim como no beisebol, o softball não é uma modalidade muito difundida no país. Ambas são comandadas pela mesma entidade, Confederação Brasileira de Beisebol e Softball, CBBS. A esperança de evolução, porém, está no Centro de Treinamento de Ibiúna, onde treinam os principais nomes do esporte no país. Até por serem as criadoras da modalidade, as norte-americanas dominam o cenário mundial do softball. Elas venceram todas as edições das modalidades nos Jogos Olímpicos desde 1996. Como tudo funciona, explica como funciona o softball. O que é 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 o que Obrigado.